E se existissem pessoas que acordam cedo todos os dias para construir um mundo em que vivemos? Pessoas que mesmo com todos os desafios e incertezas, se dedicam diariamente, com esforço e garra, para tornar o nosso cotidiano possível. Alguém que sua a camisa, que seja obstinado a trazer o pão de cada dia para a sua família, e ao mesmo tempo proporcionar alegrias para famílias desconhecidas. Mas essas pessoas existem. Elas estão em todos os lugares e você as vê todos os dias. Quando entra em seu carro pela manhã para ir ao trabalho, e quando você volta para casa ao final do dia para descansar no conforto do seu lar. No dia do trabalho, não celebraremos apenas as lutas e conquistas de milhares de trabalhadores. Celebraremos pessoas que fazem aquilo que amam, que movimentam o mundo e transformam os sonhos em realidade. A São Bento deseja a todos os trabalhadores um feliz dia do trabalhador.